Toma da mão No tempo do samba sem grana e sem glória Não se diz que eu te calento E em seu argumento me faz um favor Respeite que eu vou te chegar Onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Sentando no peito Certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba E não sabe o que diz Por isso, Belão